Entrevista Central Ainda não, porque infelizmente Nós estamos lidando Hoje com uma fotografia do passado A nossa curva de contaminação Hoje Dos pacientes positivados É em decorrência de uma Contaminação que ocorreu há 3, 4, 5 dias atrás A nossa pressão sobre leite É consequência de uma Contaminação de 7, 8, 9 10 dias atrás Portanto, as medidas Que nós tomamos nessa semana Do aumento do distanciamento Social, inclusive aqui em Araraquara Não circula transporte Público, inclusive os supermercados Estão fechados para atendimento presencial Ficando apenas o atendimento Delivery, essas Medidas tomadas, elas vão se Refletir certamente No início do mês De março, na segunda semana Do mês de março, é que nós Teremos uma Menor pressão sobre o Lei, os leitos hospitalares da cidade Então, nós estamos tomando medidas Agora, para que a curva de Contaminação caia Consequentemente, o número menor De pacientes vão ter A evolução da doença e Consequentemente, o número menor de pacientes Vão demandar leitos Hospitalares e leitos de UTI Prefeito Araraquara foi uma cidade Exemplar, ano passado No combate à pandemia E esse ano está sofrendo com Essa nova cepa do vírus As medidas são duras E o senhor ainda enfrenta Por acaso, o senhor enfrenta Movimentos anti-vacina Movimentos negacionistas Que atrapalham o trabalho Da prefeitura? É urgente que nós possamos Agilizar o processo de vacinação É urgente Mas enquanto nós não tivermos Vacinação em massa A única forma de contermos A contaminação É o isolamento social Infelizmente, é isso Por isso que nós tomamos Essas medidas E estamos enfrentando Com muita tranquilidade O debate aqui na cidade Para a minha felicidade Eu tenho muito orgulho Da cidade de Araraquara Que aderiu As medidas de isolamento Porque sabem Que nesse momento Como não tem vacina Para contermos a pandemia Só o isolamento social Falando de vacina então, prefeito Eu imagino que o senhor Tenha informado O governo federal E o governo estadual Da situação da cidade Vai haver algum tipo De diferenciação A Araraquara vai receber Mais vacina Tanto o governo estadual Quanto o governo federal Para enfrentar a pandemia Na cidade? Nós comunicamos Tanto o governo do estado Como o ministério da saúde O governo do estado Tem nos ajudado Nos liberou Recursos Para ajuda De custeio De 70 leites O Butantan Esteve aqui Construindo parcerias Com o município Para enfrentamento Dessa situação E esperamos Uma devolutiva Do governo federal É urgente Que o governo federal Recredencie Os leitos De covid Todos os leitos De covid Foram descredenciados No Brasil inteiro Hoje nenhum Nenhum município brasileiro Está recebendo recursos Para o enfrentamento A pandemia Isso é grave Isso é gravíssimo Eu não espero Um tratamento Diferenciado Em relação A vacinação Em Araraquara Até porque eu penso Que aquilo que Araraquara Está vivendo Como eu já disse É o prenúncio Do que o estado De São Paulo Vai viver E do que o Brasil Vai viver Algumas regiões Já estão vivendo O que eu espero É um plano De vacinação Em massa Que seja agilizado Para o Brasil inteiro Prefeito Uma última pergunta O senhor estendeu O lockdown Até o dia 27 Sábado O senhor pretende Tomar mais outras medidas Fora essa Que já é estender Que já é séria Estender o lockdown Na cidade Nós vamos seguir Sempre a ciência Nós vamos seguir Sempre os dados Científicos Nós vamos avaliar Na próxima sexta-feira A curva de contaminação No município A ocupação de leitos A pressão Sobre os nossos leitos E as medidas Sempre serão tomadas À luz da ciência Nós estamos vivendo Uma situação Como se fosse Uma grande tempestade E a única coisa Que nós enxergamos É um farol Para nos guiar Esse farol É a ciência É a pesquisa São os dados Científicos Penso Que não só Araquara Como todo o Brasil Deveria nesse momento Seguir Aquilo que a ciência Acumulou de conhecimento Para que possamos Tirar o país Dessa situação Dessa situação